a moleque playstation 5 slim vazou cara está entre nós aí o playstation 5 slim então vamos tá vendo aqui comentando já adianta que eu vi assim o vídeo por alto em nove segundos né cara não tem como não ver o vídeo todo antes de fazer aqui o react mas vou trazer o react aqui até para dar as minhas opiniões sobre o que eu acho do do playstation 5 slim vamos tá comentando aí tudo tudo que der para comentar nesses nove segundos de vídeo nós vamos destrinchar esses nove segundos aí então vamos lá cara sem enrolar a primeira coisa que eu posso dizer que é bonito num assim tipo você pode falar assim nossa mas é muito parecido com o fat não cara ele tá bonito esse 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 negócio essa divisa aqui que é parecida com o que tem no playstation 4 fat deu um charme sei lá cara a primeira coisa que eu posso comentar é que esse playstation 5 slim não é bem um slim né não é um slim né aparentemente ele parece ser do mesmo tamanho que o fat né só aparece não quer dizer que ele seja se ele for menor ele ele é menor por pouca coisa né mas vamos ver aqui rapidinho vídeo tem mais coisas aqui que interessante é porque tipo pelo não dá pra ver as paradas direito mas comparando com com o com o fat é diferente a lateral do 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 console é diferente né e deixa eu voltar aqui tentar pausar na parte que fica mais nítido porra embaçou e tá bom ver essa parte traseira aqui as entradas ali usb tá vamos continuar aqui traseira não né que ela era frontal burro o cara eu tento pausar mas é na hora que ele ele tipo aqui ficou mais nítido agora mesmo assim não dá pra ver cara o porra aqui é aqui é aqui é a frente pessoal falei traseira mas foi foi errado e dá pra ver claramente que isso aqui vai ser removível realmente né os rumores estavam certos o cara deixou é tipo assim você pode ver que é essa divisa que é justamente a parte removível para ficar fácil de você remover o drive de leitor cara interessante agora fica pergunta sem o drive será que fica feio será que fica feio já que fica esquisito não sei né a ela realmente a lateral dele é diferente é diferente aqui olhando para o meu aqui tem diferença sim cara eles tiraram aquele não é aquele black piano não é não é e eu prefiro assim cara o black piano é bonito mas por mais que você tenha cuidado ele arranha com muita facilidade cara eu tô achando assim tipo para ser sincero vamos lá essa parte aqui só essa parte aqui dá para ver que não é black piano essa parte aqui ela parece estar mais fina olhando para o meu e olhando para essa imagem não dá para ter muita noção né porque é um vídeo mas parece sim tá mais fino aqui só que a parte do leitor quando você compara que eu tô olhando para o meu parece que isso aqui ficou maior cara olha como é que ele engrossa essa parte aqui velho eu fico pensando tirou tira o drive mas e aí vai ficar a carcaça vai ser diferente como é que vai ser velho ou só tira ali e encaixa essa mesma parte não sei velho tô meio perdido ficou maneiro esse é essa essa divisa que essa divisão aqui cara é um dá um não dá uma diferenciada cara no videogame tô tentando achar mais coisas aqui velho só que o cara não mostra muito por tá isso aqui a gente já viu é isso aqui que eu não tô conseguindo identificar o que que é velho aqui realmente é dava pra ver que é ele é um encaixe é um encaixe dá pra ver que um encaixe ali não deve ser difícil de de retirar não ah pessoal assim é o videogame eu achei bonito né mas eu pelo menos eu esperava que fosse ser mais fino né porque é slim né velho você pensa que o slim eu ele tá bonito tá tá feio parece que ele não tem diferença nenhuma mas tem tem algumas diferenças assim é porque o cara mostra muito rápido velho então fica difícil de você pausar que talvez você pausa ficar ele borra a imagem porque tá em movimento é mas eu esperava que ele fosse mais fino né eu esperava que fosse uma coisa mais além de fino eu esperava que fosse menor também que ele parece praticamente o mesmo tamanho do fat parece que não tem diferença a única diferença mesmo que tem é isso aqui não sei se vai ser se eles vão colocar um led aqui se ficasse botasse um led ia ficar bonito pra caralho velho porra se botasse um led igual do ps4 fat eu confesso que o ps4 fat era fashion né você tá lá no escurão ligar o videogame pip fazer aquele bipzinho encender aquela luzona assim cara pô muito maneiro assim como é o ps5 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 aqui tu liga ele sem de luzão assim azul cara muito maneiro no escuro destaca legal imagina aqui o led aqui como é que ia ficar bonito então assim pra mim ele é mais bonito que o fat isso aí pelo menos na minha opinião só que eu achava que ele fosse mais menorzinho podendo assim dizer né e o que eu apesar de achar bonito mas o que eu tô achando estranho é essa esse leitor de disco cara tá muito mano tá muito grosso isso aqui velho tá muito esquisito entendeu eu tô olhando pro meu aqui cara e fazendo comparação velho sei lá não sei não sei dizer eu acho que isso aqui tá muito grande tá sei lá tá esquisito velho tá esquisito mas pessoal é isso cara é verdade é verdade aí né mais um rumor que a gente acerta aqui no canal que a gente traz e é certeiro né ps5 slim aí o pessoal que fica uuuh isso é mentira isso nunca vai acontecer blá 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 é realmente cara nunca vai acontecer então pena que é um vídeo só de 9 segundos né é uma pena podia ter o cara podia ter filmado pelo menos aí uns 30 segundos né cara um minutinho já que foi isso é um short no caso até um minuto pô filmar um minuto e pra gente apreciar mais e tal mas enfim pessoal ó pra mim tá bonito pra caramba é a única crítica é a questão do tamanho que ele tá praticamente o mesmo do fat mas fora isso aí não tem o que reclamar cara e agora é ver como é que funciona a questão do disco removível como é que vai tirar líquido preço né essas coisas assim né data né data e é isso aí pessoal e quero saber vocês gostaram vocês acharam bonito feio tá a mesma merda né comenta embaixo no vídeo o que que você achou você que ainda não comprou o playstation 5 pensa em comprar o playstation 5 slim olha eu assim eu geralmente geralmente eu é quando eu já tenho a versão fat eu dificilmente migro pro slim eu não faço isso eu tenho alguns colegas que costumam fazer isso lança o slim o cara vende o fat pega o slim porque pra ele é é mais válido o slim vai tá mais né certinho vai ter porque a probabilidade da problema é menor né então pessoal geralmente alguns amigos meus fazem isso eu nunca tive isso eu só pego o slim se de fato meu fat ficar ruim como aconteceu no passado ficou ruim fui lá e peguei o slim ou se eu não tiver o videogame já vou direto pro slim né geralmente eu faço isso mas e você vai fazer o que? vai esperar lançar o slim caso você não tenha o fat vai trocar comenta embaixo no vídeo o que que você achou quero ver os apelidos que vão botar nessa versão slim aí tô doido pra ver o pessoal aí criativo né deixa o like compartilha e se puder cara vira membro do canal pra tá dando aquela força extra aí eu vou ficando por aqui um forte abraço fica com Deus é nóis